Era um ano longínquo daquele universo. Dois anjos conversavam sobre um ET. Não que os anjos não fossem ETs também, mas ali eles conversavam sobre seres do plano físico que não eram da Terra. Afinal, esses anjos foram de grande ajuda na construção da humanidade. Flutuando sobre uma estrela de grande porte, o ruivo perguntou ao Louro. Você acha que Deus criou os extraterrestres como criou os humanos? Ah, eu acho que Deus criou tudo o que existe, respondeu Louro. Você sabe como foi a criação? Acha que Deus não planejou cada detalhe dela? Sim, eu acho, mas às vezes me pergunto como aconteceu. Nós tivemos interferência completa na criação dos humanos. Então quem interferiu na criação desses seres? Não sabemos nada sobre eles. Você já pensou que eles podem ser anjos como nós? O louro levantou uma das sobrancelhas. Que voam em naves? Você tá brincando? O ruivo desdenhou. Não, não estou. Foi assim que Deus os criou. Nós voamos com asas e eles em naves. Mas eles não têm nossos poderes. Eles têm outros poderes. Qual poder eles têm que nós não temos? O ruivo encarou bem o louro. Cuidado, Adorã. A inveja chutou Lúcifer dos céus. Eu não estou com inveja. Porém, os humanos estão considerando esses seres anjos. Eles não são anjos. Nós somos anjos. E se eles fizerem mal aos humanos? Se eles fossem fazer mal aos os anjos. E se eles tiveram? E se eles tiverem seus próprios arcanjos? Ele olhava bem para o anjo louro. Observe-os, Adorã. O louro apontou os extraterrestres, abastecendo sua nave naquela mesma estrela em que eles estavam. Eles estão ali, abastecendo seu veículo de locomoção e nem ao menos sabem que estamos aqui. Tenho certeza de que se eles precisassem da nossa ajuda para algo, poderíamos ajudá-los. pois são seres materiais, seres sensíveis. Sim, eu concordo que eles são seres sensíveis. Mas estão em um plano diferente do nosso. Mas e aqueles que podem nos ver e transitam também pelo nosso plano? Perguntou o ruivo com as mãos na cintura, enquanto observava a nave dos extraterrestres, deixando a estrela após abastecerem. Sobre esses, acho que Deus lhes deu o dom de poder nos ver, mas que também são seres sensíveis. Diferentes de nós, anjos, que podemos mover mundos com as nossas próprias mãos. O anjo louro fez uma pausa. Veja bem, Adorã. Somos anjos na mais alta escala da hierarquia celestial. Somos seres divinos que transitam pela matéria formal e pela espiritual, materializando-nos quando queremos. Fomos criados para que a espécie humana pudesse florescer e avançar. Fizemos o nosso trabalho e hoje eles andam com as próprias pernas. O universo é muito grande. Existem centenas de outras espécies que precisam dos seus próprios anjos. Somos os anjos dos humanos e sempre estaremos aqui por eles. Os extraterrestres podem visitá-los, podem estudá-los e até terem contatos com eles. Mas se um dia eles fizerem mal aos humanos, estaremos lá para pará-los. Enquanto não sabemos nada sobre eles, basta-nos observá-los. O anjo ruivo ficou observando a nave desaparecendo no meio das estrelas da galáxia e falou Cinco bilhões de anos que povoamos esse universo e só agora descobrimos esses alienígenas. Por que eles foram escondidos de nós? Eles não foram escondidos. Apenas não os percebemos, respondeu o anjo louro. Bom, se tem uma coisa que eu concordo com você, é que temos que ficar atentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto